Olá, nossa aula de hoje é sobre o preparo de diluições para contagem de micro-organismos em alimentos, bem como a contagem de bactérias mesófilas aeróbicas em alimentos. Então lembra lá da nossa aula teórica onde eu ensinei para vocês como que a gente faz as diluições seriadas? Então para que eu consiga detectar, contar e ter um resultado de quantos micro-organismos têm presentes naquele alimento, eu preciso fazer essas diluições. Geralmente a gente utiliza quatro diluições, a diluição 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3 e 10 a menos 4. Então para o preparo dessas diluições eu preciso de uma quantidade específica do meu alimento. Então para as nossas análises fisico-químicas, por exemplo, da composição centesimal a gente precisa para cada determinação uma quantidade de amostra, aqui em microbiologia também. A gente precisa de uma quantidade de amostra para fazer essa determinação dos micro-organismos que possam estar presentes naquele alimento. Então a gente utiliza uma quantidade padrão em microbiologia, que são 25 gramas. E a gente precisa diluir essa amostra inicialmente 10 vezes. Então eu geralmente inicio a diluição da minha amostra em 10 vezes, a segunda diluição é 100 vezes, a terceira diluição é mil vezes e a quarta diluição é 10 mil vezes. Então lá no final da preparação das minhas quatro diluições eu vou ter diluído aquela quantidade de alimento que eu estou utilizando, que são 25 gramas, 10 mil vezes. Para que? Para que eu possa fazer a contagem dos micro-organismos ali presentes. Imagina uma amostra de alimento que eu tenho uma contagem, que eu tenho uma contaminação por micro-organismos muito grande. Então se eu parto de uma diluição só de 10 vezes, muitas vezes eu não vou conseguir contar quanto de micro-organismo tem ali presente. Então eu preciso fazer essas diluições para que eu consiga contar a quantidade de micro-organismos e consiga expressar um resultado, né? E comparar esse resultado então com a legislação para ver se aquele alimento ele está apto para consumo ou não. Usualmente a gente utiliza essas quatro diluições, mas eu posso continuar essas diluições, eu posso seguir até quantas diluições forem necessárias, quantas diluições eu achar necessárias. Então eu posso fazer a diluição 10 a menos 5, 10 a menos 6. Usualmente utiliza-se até 10 a menos 4. Aí eu já consigo expressar um resultado até a diluição 10 a menos 4. Então para o preparo das diluições eu utilizo sempre 25 gramas da minha amostra, quantidade padrão determinada pela legislação. E como eu preciso diluir 10 vezes essa minha amostra, eu tenho que utilizar um diluente, uma quantidade, um volume necessário de diluente para que eu dilua 10 vezes essa minha amostra. Então para eu chegar numa diluição de 10 vezes dessas 25 gramas, que é uma quantidade determinada pela legislação, eu preciso utilizar 225 ml do meu diluente, certo? Então lembram da aula passada que as técnicas de semeadura que a gente mais utiliza. Ou a gente utiliza 1 ml ou 0,1 ml da minha amostra. Então é muito pouco que eu utilizo, né? Mas como a legislação exige que eu pese 25 gramas da minha amostra, que eu utilize 25 gramas da minha amostra e eu preciso diluí-la 10 vezes, então eu preciso usar um volume de diluente um pouco maior. Para as diluições subsequentes eu não preciso de um volume tão grande, porque é um volume muito pequeno que eu utilizo para a minha análise, né? Ou 1 ml ou 0,1 ml. Então eu posso fazer a diluição 10 a menos 2, menos 3 e menos 4, ou dar sequência a essas diluições com um volume bem menor do meu diluente, certo? Então para a diluição 10 a menos 1, 25 gramas em 225 ml do diluente. Como que eu dou sequência às diluições? Então, dessa primeira diluição preparada, eu preciso diluí-la mais 10 vezes. Então eu vou utilizar o mesmo diluente em um tubo de ensaio. Então eu tenho um tubo de ensaio contendo 9 ml do mesmo diluente da 10 a menos 1 e eu vou acrescentar 1 ml da diluição 10 a menos 1. Então no final a 10 a menos 2 vai ser o quê? 9 ml do meu diluente mais 1 ml da diluição anterior. Então aí eu tenho a diluição 10 a menos 2. Como que eu preparo a 10 a menos 3? Da mesma forma que eu preparei a 10 a menos 2. Então eu vou ter 9 ml no meu tubo de ensaio do mesmo diluente e eu vou pipetar 1 ml da diluição anterior, ou seja, da 10 a menos 2. Pipeto 1 ml da diluição 10 a menos 2 e transfiro para 10 a menos 3. No final, na diluição 10 a menos 3, eu tenho o quê? 9 ml do diluente mais 1 ml da diluição anterior. Então eu diluí mais 10 vezes o meu alimento. Então a diluição inicial é 10, a segunda diluição é 100 e a terceira diluição é 1000. E eu preciso partir para a quarta diluição, que é diluir 10 mil vezes o meu alimento. Então o que eu faço? Um com o tubo de ensaio também contendo 9 ml do mesmo diluente, da diluição 10 a menos 3 eu pego 1 ml e transfiro para 10 a menos 4. Então eu sempre vou utilizar 1 ml da diluição anterior para preparar a subsequente. Se eu desse continuidade, por exemplo, tivesse a diluição 10 a menos 5, menos 6, eu faria da mesma forma. Então sempre 1 ml da anterior para preparar a subsequente. Dessa forma eu consigo diluir o meu alimento 10 mil vezes. E quais que são os diluentes geralmente mais utilizados para a preparação dessa amostra? Geralmente água peptonada, 0,1%. Então eu tenho peptona na concentração 0,1 grama para 100 ml, né? Ou água salina peptonada, alguns micro-organismos necessitam dessa quantidade pequena de sal, né? Presente no diluente para que ele consiga ser transferido do alimento para o diluente. A salmonela também é um caso à parte, né? Nessa questão eu preciso de um diluente que seja com pH bem específico. Então eu preciso de alguns sais que façam o tamponamento desse meu diluente. Então a salmonela de todos os micro-organismos, o diluente utilizado para a salmonela é o mais diferente de todos. Porque eu preciso de sais presentes naquele diluente que tamponem o meio, ou seja, que mantenham o pH inalterado para que a salmonela consiga fazer o crescimento, certo? Ou consiga se desenvolver ali naquele meio de cultura. Então, dos diluentes, os mais utilizados, água peptonada 0,1%, água salina peptonada 0,1% e água destilada peptonada tamponada, que é para análise de salmonela. Então esses são os diluentes mais utilizados. Então são os que a gente vai utilizar ao longo de todas as aulas práticas, né? Para determinação dos micro-organismos. Então é dessa forma que a gente faz as diluições, diluindo sempre de 10 em 10 vezes. E utilizo sempre até a diluição 10 a menos 4, né? Que é o usual, que eu já consigo dar o resultado e comparar com a legislação. Mas se houver necessidade, eu posso sim dar continuidade a essas diluições. E sobre a contagem de bactérias mesófilas aeróbicas. Então qual que é o objetivo de a gente contar bactérias mesófilas aeróbicas em um alimento? Geralmente as bactérias mesófilas aeróbicas, elas são micro-organismos indicadores. Elas indicam, então, muitas vezes a qualidade sanitária daquele alimento, as condições em que foi preparado aquele alimento, que foi armazenado aquele alimento. Então elas dão condições, elas dão um panorama geral, né? De como está a contaminação daquele alimento. Eu não consigo especificar qual o micro-organismo que vai estar ali presente. Então eu estou contando todas as bactérias que cresçam na temperatura ótima de 35 a 37 graus Celsius, ou seja, mesófilas, e que necessitem da presença de oxigênio para crescimento. Então eu não vou especificar um único tipo de micro-organismo. Eu posso ter crescimento de vários. Por isso que a contagem de bactérias mesófilas aeróbicas vai me dar uma condição geral desse alimento, condição de higiene geral desse alimento, como que ele foi preparado, como que ele está sendo armazenado, certo? Para fazer a contagem de bactérias mesófilas aeróbicas em alimentos, a gente utiliza a técnica de semeadura por plete. Lembram da técnica? Então a gente utiliza primeiro o ML do nosso inóculo e depois a gente verte o meio de cultura e dilui aquela amostra no meio de cultura. Então eu inicio a minha análise de bactérias mesófilas aeróbicas com a preparação da minha amostra, com a preparação das diluições da minha amostra. Então eu recebo o alimento no meu laboratório, vejo todas aquelas condições necessárias, se a embalagem chegou de forma adequada, se eu não tenho contaminação externa naquela embalagem, né? Recebi o meu alimento. O que eu preciso fazer? Eu preciso diminuir a quantidade daquele alimento, ou seja, diminuir o tamanho daquele alimento. Pensem que pode ter chegado ao nosso laboratório um pão francês. Então eu preciso cortar esse pão em partículas menores, né? Para que eu possa fazer a pesagem daquela quantidade necessária para a minha análise, que são 25 gramas. Então primeiro de tudo, eu preparo a minha amostra. Então eu higienizo a embalagem, né? Que veio aquela amostra com álcool 70. Eu utilizo sempre material estéreo, né? Para mexer com essa amostra, para que eu não tenha contaminação externa da minha análise, né? Não tenha contaminação de nenhum outro utensílio da minha análise. E vou garantir então que o resultado vai ser realmente o que tem de micro-organismo naquele alimento, certo? Então a primeira coisa, diminuir o tamanho da minha amostra. Diminuí, cortei ela, piquei ela pequenininha. O que eu faço? Agora eu peso os 25 gramas. Então geralmente essas 25 gramas, elas são pesadas em um saco específico, um saco plástico específico, que vai direto para o homogenizador chamado de Stomaker. Então esses sacos, eles vêm previamente estéreis de fábrica. Eu faço a pesagem da minha amostra dentro desse saco e já faço a primeira diluição dentro desse saquinho mesmo. Então lembram como que eu faço a primeira diluição? 25 gramas de amostra mais 225 ml do diluente. No caso de bactérias mesófilas aeróbicas, o diluente utilizado é a água peptonada 0,1%. Então esse é o diluente que a gente vai utilizar para todas as diluições. Então pesei a minha amostra, adicionei os 225 ml de água peptonada 0,1%. Eu fecho esse saco com o auxílio de uma fita crepe e levo para o homogenizador Stomaker. Então o homogenizador Stomaker, como vocês podem ver na foto, ele simula os movimentos peristálticos que ocorreriam no nosso organismo. Ele tem duas pás, essas pás se mexem para frente e para trás, mimetizando, ou seja, imitando os movimentos que aquele alimento passaria no nosso organismo. Porque a gente precisa liberar, transferir o micro-organismo que está no alimento para aquela água, para aquele diluente. Porque é o diluente que a gente utiliza para fazer análise. Então eu vou pipetar a quantidade de diluente. Então eu preciso transferir o micro-organismo que possa estar presente no meu alimento para o meu diluente. Então essa homogenização da amostra serve para isso, para que eu consiga transferir os micro-organismos que possam estar presentes no meu alimento para o diluente. Quanto tempo a minha amostra, juntamente com o diluente, fica nesse homogenizador? Durante 2 minutos e 30. Então 2 minutos e meio eu deixo essa amostra homogenizando. Passados 2 minutos e meio, eu já tenho a diluição 10 a menos 1 pronta. Tendo a diluição 10 a menos 1, posso seguir para as outras. Então pipeto 1 ml e transfiro para um outro tubo de ensaio contendo 9 ml do diluente. É a diluição 10 a menos 2 e assim eu vou fazer da mesma forma para 10 a menos 3 e para 10 a menos 4. Feito as diluições, agora eu preciso plaquear essa amostra para fazer a contagem das bactérias mesófilas aeróbicas. Para a contagem de bactérias mesófilas aeróbicas, a gente utiliza o meio de cultura chamado Pleite-Contin-Agar. Então a sigla dele é o PCA, mais conhecido como PCA. Ele é um meio de cultura que contém nutrientes específicos para esse grupo de bactérias. Então ele contém sais minerais, vitaminas, carboidratos, proteínas necessários para o crescimento desse conjunto, desse tipo de micro-organismos, das bactérias mesófilas aeróbicas no geral. Então a gente precisa do PCA e como a gente utiliza a técnica por Pleite, a gente primeiro vai colocar a amostra dentro da placa e depois vai verter o meio já liquefeito. Então preparada a nossa diluição, o agar já está liquefeito, a gente segue a análise. Então as placas já estão identificadas, o que eu vou fazer? Eu pipeto 1ml da minha amostra em cada uma das diluições e em cada uma das placas correspondentes. Então eu tenho 4 diluições, eu terei 4 placas de PET correspondentes à diluição 10⁻¹, menos 2, menos 3 e menos 4, certo? Pipeto 1ml da diluição correspondente em cada uma das placas, verto o meio, faço a homogenização. Então como que eu faço a homogenização na técnica por Pleite? 5 movimentos circulares horário, 5 movimentos circulares anti-horário ou 5 movimentos em formato de 8, certo? Então eu tenho que fazer, verto o meio e já faço a homogenização. Porque se eu esperar, ele pode já solidificar e eu não homogenizar aquela minha amostra, certo? Então eu tenho que verter o meio e já fazer a homogenização. Então feita todas as diluições e o meio de cultura solidificado, a gente vai levar então esses micro-organismos para a incubação. Então, qual que é o tempo e a temperatura utilizada para determinação, para contagem das bactérias mesófilas aeróbicas? Então o próprio nome da análise já diz, né? Bactérias mesófilas. Então a temperatura ideal seria entre 35 e 37 graus Celsius e o tempo entre 24 e 48 horas. Então como que eu faço essa contagem? Como que eu faço essa detecção, né? Com 24 horas eu levo para estufa essas placas. Com 24 horas eu verifico se tem crescimento de micro-organismos e eu já posso fazer a contagem. Se não tiver, eu deixo por mais 24 horas e transcorridas as 48 horas de análise, eu posso fazer a contagem dos micro-organismos que possam ter crescido ali também. Então, com as placas solidificadas, o que eu faço? Geralmente eu junto elas, todas as diluições, uma placa sobre a outra e passo uma fita crepe para facilitar, né? Para eu não perder as quatro placas daquela amostra. Para levar para estufa eu preciso inverter as placas. Para quê? Para que não forme, para que o vapor de água formado na tampa, ele não caia sobre o meio de cultura e possa interferir na minha análise. Então eu inverto as placas e levo essas placas para estufa. E depois faço a contagem desses micro-organismos. Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje então é sobre a detecção de bactérias mesófilos aeróbicas. Como eu já havia falado a importância dessa detecção na aula teórica, vamos partir direto para a prática. Hoje vocês vão aprender também como a gente faz o processo de diluição. Lembrando da nossa aula teórica, que eu expliquei para vocês como era feita as diluições decimais para a gente obter a contagem desses micro-organismos. Então, hoje a gente vai aprender como fazer também. Então, geralmente a gente utiliza-se de quatro diluições. A diluição 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3 e 10 a menos 4. Vocês lembram quanto a gente deve pesar? Qual é a quantidade de alimento que a gente analisa em microbiologia? Então é uma quantidade padrão para todas as análises. Não vai ser diferente para bactérias mesófilos aeróbicas. Então, a quantidade que a gente pesa de alimento é 25 gramas. E para a gente obter a diluição 10 a menos 1, a gente deve diluir esse alimento, essas 25 gramas, em 225 ml de diluente. Para bactérias mesófilos aeróbicas, o diluente utilizado é a água peptonada 0,1%. Então, eu preparo essa água peptonada na concentração 0,1% e utilizo, né? Então, aqui eu já tenho os 225 ml para utilizar para a diluição 10 a menos 1. E como que eu dou sequência, então, para as outras diluições? Para 10 a menos 2, menos 3 e menos 4. Então, com o mesmo diluente, mas agora em tubos de ensaio, né? Então, eu tenho aqui 3 tubos de ensaio com água peptonada. Eu tenho 9 ml de água peptonada em cada um desses tubos. E para a diluição 10 a menos 2, o que eu tenho que fazer? Pegar 1 ml da diluição 10 a menos 1 e transferir para 10 a menos 2. Homogenizo e dou a mesma sequência para 10 a menos 3 e para 10 a menos 4. Então, para a gente fazer a diluição 10 a menos 3, 1 ml da 10 a menos 2 e coloco aqui no tubo da 10 a menos 3. Para 10 a menos 4, 1 ml da 10 a menos 3 e passo para 10 a menos 4, ok? Para a aula de hoje, o que a gente vai precisar? Então, vamos precisar de 225 ml de água peptonada 0%, a água peptonada para a diluição 10 a menos 1. Três tubos contendo 9 ml do mesmo diluente, ou seja, água peptonada. Vamos precisar de um suporte e um saco específico para fazer a diluição 10 a menos 1. Vamos precisar de 4 placas de pétreo previamente esterilizadas. Um conjunto de colher e faca e um conjunto com 4 pipetas de 1 ml, certo? Além do meio PCA. Então, é o meio que a gente utiliza para a detecção de bactérias misófilas aeróis, ok? Primeiro de tudo, a gente deve fazer a identificação desse material, para que a gente não se perca nem nas diluições, nem nas placas de pétreo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer antes de pesar o alimento, antes de fazer a diluição, é identificar. Tanto o saco específico para a diluição 10 a menos 1, quanto os tubos de ensaio que eu vou utilizar para as outras diluições. Então, aqui no saquinho específico para fazer a homogeneização da amostra, eu vou anotar que ele vai ser o 10 a menos 1. E nos outros tubos, eu vou anotar 10 a menos 2, 10 a menos 3 e 10 a menos 4. Então, eu já tenho identificada as minhas 4 diluições. O alimento escolhido, então, para fazer a análise de bactérias misófilas aeróbicas, é um salgado assado. Eu não tirei ele ainda da embalagem, só vou retirar para colocar no prato onde eu vou cortar esse salgado. Então, primeiro, eu não posso simplesmente pegar um pedaço desse alimento e colocar aqui dentro desse saquinho. Eu tenho que cortar em pedaços menores, então eu tenho que cortar todo o meu alimento, então ele veio dessa forma, chegou no laboratório dessa forma para mim. Eu vou cortar todo esse alimento, bem pequenininho, com o auxílio da faca e da colher e fazer a homogeneização, pegar vários pedaços desse alimento para pesar os 25 gramas. Então, a gente utiliza um prato para auxiliar, vocês vão ver que o prato, ele não está embalado, igual as placas, o conjunto de colher e faca e as pipetas. O prato, eu posso simplesmente fazer a desinfecção dele com alto 70. Então, eu desinfeto todo esse prato com alto 70. Aí sim, eu posso retirar o meu alimento da embalagem que ele chegou ao laboratório. Então, se a embalagem fosse uma embalagem plástica, um saquinho plástico, uma embalagem de vidro, enfim, uma lata, eu poderia fazer a higienização da minha embalagem também com alto 70. Nesse caso, é um saquinho de papel, então o ideal é que eu não faça essa desinfecção da embalagem, por quê? Porque o papel é permeável, então eu posso passar alto 70 para o próprio alimento. Então, eu vou cuidar para não entrar em contato com o alimento, com a parte interna e vou colocá-lo aqui no prato. Então, eu vou fazer a diminuição, cortar esse alimento para que eu tenha uma homogeneização melhor dessa amostra, para que eu consiga coletar pedaços de vários pontos da amostra, ok? Então, eu tenho uma junta aqui de colher e faca, já tenho identificado onde eu devo abrir, que é o capo da colher e da faca. E eu vou cortar esse alimento. Pronto, já consegui deixar, então, o nosso alimento em tamanhos menores, que vai facilitar, então, que eu consiga pegar vários pedaços, né, de diferentes pontos dessa nossa amostra, certo? Então, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pesar as 25 gramas desse alimento. Então, esse saquinho aqui, ele é específico para ir o equipamento que faz a homogeneização das amostras. Então, por dentro, ele já está estéreo, né, então, ele é um material que já vem previamente esterilizado de fábrica. A gente tem que cuidar no momento de abrir esse saco, para não colocar a mão por dentro. E esse conjunto aqui, então, de saco e suporte, eu vou levar para a balança. Eu levo para a balança e zero essa balança, então, para eu conseguir pesar as 25 gramas. Uma coisa bastante importante, que eu já frisei na aula passada para vocês, é importante a gente não falar muito em cima da nossa análise, porque a gente sabe, a saliva pode carregar gotículas e nessas gotículas eu posso ter a presença de micro-organismos. Então, para evitar que eu contamine a minha amostra e a minha análise, a gente não deve falar com frequência sobre essa amostra. Então, a balança já está zerada, agora eu vou pesar as 25 gramas. Eu vou pegando pedaços bem aleatórios para pesar essas 25 gramas. Então, a balança já está zerada, agora eu vou pegar a minha amostra e a minha amostra. Então, eu vou pegar a minha amostra e a minha amostra. Pronto, devidamente pesada as 25 gramas. Essa amostra eu posso descartar, então, eu não posso mais utilizar para nenhuma outra análise, ok? Se, por um acaso, quando vocês receberem uma amostra no laboratório, vocês precisem fazer mais de uma análise, mais detectar e quantificar mais de um micro-organismo ao mesmo tempo, aí sim eu posso utilizar a mesma amostra. Mas, por exemplo, amanhã, se eu for fazer uma outra análise, eu já não posso mais utilizar essa amostra que eu manipulei, certo? Então, essa amostra vai para descarte. Então, aqui eu tenho as 25 gramas do meu produto, é uma quantidade bem pequena do produto. E, agora, eu vou verter os 225 ml de água peptonada que eu já tinha previamente preparado e esterilizando. Então, aqui eu tenho a minha amostra mais o diluente. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tenta retirar o máximo de ar possível e vai colar com uma fita a parte superior do saquinho. Uma fita crepe normal mesmo. E, agora, eu retiro o máximo de ar que eu conseguir. Dobro o saquinho e fecho ele. Então, a nossa diluição 10 a menos 1 está pronta para ir para a homogeneização. Então, como já falei para vocês lá na aula teórica, o equipamento que faz o processo de homogeneização das amostras é o Stomaker. Então, eu vou levar esse saquinho, esse conjunto de amostra líquido e o saco diretamente para o equipamento. Então, no equipamento ele fica 2 minutos e meio para a completa homogeneização da amostra, ok? Então, a nossa amostra está completamente homogenizada. Ela ainda fica uns pedacinhos aqui, mas não tem problema. Ela homogeneiza bem e a gente já consegue perceber que o diluente, a água peptonada, 0%, está bem turva. Então, eu já tenho a migração de boa parte do que pode estar no alimento para a água de diluição. Então, agora eu coloco aqui no suporte e eu posso fazer, então, as diluições. Essa diluição aqui já está pronta, a 10 a menos 1, ok? Então, daqui eu parto para as diluições, 10 a menos 2, menos 3 e menos 4. O nosso ágar, o PCA, ele já está liquefeito, está no banho-maria. Eu vou retirar ele do banho-maria para ele já ir chegando a temperatura de 50, 55 graus Celsius. Por quê? Porque a gente utiliza, nessa prática, a técnica por plate. Então, o meio de cultura é vertido sobre o inóculo. Então, eu tenho que garantir a temperatura desse meio de cultura, que ele não esteja muito quente, certo? Então, eu vou retirar aqui e vou deixar sobre a bancada. Então, ele está totalmente liquefeito, só esperando para ser flaqueado depois que eu colocar o inóculo nas minhas placas. Agora, antes de fazer as diluições, eu vou identificar as minhas placas de pedra. Então, como eu já havia ensinado na aula anterior, nesse caso, a gente tem diluições para serem anotadas nessas placas. Então, a gente vai fazer uma placa para cada uma das diluições. Uma placa para a diluição 10 a menos 1, uma para 10 a menos 2, uma para 10 a menos 3 e uma para 10 a menos 4. Então, o que a gente deve anotar nessas placas? A diluição correspondente, ou seja, 10 a menos 1, qual o meio de cultura que eu estou utilizando, a sigla dele, o PCA, e a data da análise. Então, é isso que eu vou identificar nas portas. Então, aqui, como vocês podem ver, 10 a menos 1, PCA, 17 do 6. Então, aqui, como vocês podem ver, 10 a menos 1, PCA, 17 do 6. Placas identificadas, agora eu posso partir para a diluição. Então, para a gente fazer a diluição 10 a menos 2, a gente pipetar 1 ml do líquido, da 10 a menos 1, e passar para o tubo 10 a menos 2. Vou abrir aqui o saquinho e vou fazer a diluição. Lembrando, então, da identificação onde a gente deve abrir o pacote de pipetas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E pede 1 ml e transfira para 10 a menos 2. Então, aqui eu tenho a diluição 10 a menos 2. Então, homogenizar. Como que a gente deve homogenizar? Batendo levemente nas mãos. Então, é bastante simples a homogenização. Então, aqui a diluição 10 a menos 2. A pipeta que eu utilizei, eu mantenho aqui na 10 a menos 1. Eu não posso utilizar a mesma pipeta. Por quê? Porque vocês concordam comigo que essa diluição, se tiver algum micro-organismo, é a diluição mais contaminada. Por quê? Aqui eu tenho 25 ml do meu produto. Aqui eu só transfiri 1 ml do diluente, do líquido que está aqui. Então, eu vou ter uma carga microbiana muito menor. Por isso que a gente utiliza sempre conjunto de 4 pipetas. Porque eu vou utilizar uma pipeta para cada uma das diluições. Então, essa pipeta permanece aqui. Eu já já vou utilizar essa diluição. Agora, eu vou fazer a diluição 10 a menos 2, menos 3. Eu já vou fazer a diluição. Então, eu vou fazer a diluição. E a pipeta, eu sempre volto para a diluição inicial que eu utilizei ela. Nesse caso aqui, eu utilizei ela na 10 a menos 2. Ela volta para 10 a menos 2. 10 a menos 3 preparados. Vocês estão vendo que cada vez está ficando menos diluído, menos turvo o nosso líquido. Vamos homogenizar. E preparar a diluição 10 a menos 4. Sempre que for inverter o líquido na diluição subsequente, cuidem para não encostar a pipeta no líquido, ok? Bom, eu não encostei a pipeta no líquido. Só soltei o líquido. Então, essa aqui volta para a 10 a menos 3. E por último, eu tenho uma pipetinha aqui sobrando dentro do pacote. E ela vai ser a da 10 a menos 4. Mas antes, eu tenho que homogenizar também a minha diluição, ok? Homogenizada, eu posso colocar a pipeta aqui. Cuidem no momento em que vocês forem colocar a pipeta dentro do tubo de ensaio. Não soltem com força, porque pode quebrar o fundo do tubo, ok? Então, preparadas as nossas diluições. Então, aqui eu tenho a 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3 e 10 a menos 4. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou plaquear esse nó. Então, a gente utiliza a técnica por plate, onde o inóculo vai antes e depois eu perdo o meio de cultura, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou organizar as minhas placas com as diluições. Então, a diluição 10 a menos 1. Diluição 10 a menos 2. 10 a menos 3 e 10 a menos 4. Agora, eu vou pipetar, vocês lembram o quanto? 1 ml, né? Então, a gente pipeta 1 ml da diluição correspondente em cada uma das plaquinhas. Então, na 10 a menos 1, eu vou pipetar 1 ml da 10 a menos 1. Então, vamos lá. Agora, 10 a menos 2. Atentem-se sempre também ao volume das pipetas. Todas essas que eu estou utilizando são de 1 ml. Se forem de 2 ml, tomem cuidado no momento em que vocês forem fazer a... que vocês forem dispensar o conteúdo, né? Para não dispensar 2 ml. Certo? Então, 10 a menos 2 na placa correspondente. Agora, 10 a menos 3. 10 a menos 3. E 10 a menos 4. E 10 a menos 4. Nesse momento, tomem bastante cuidado para vocês pipetarem na placa certa. Então, cuidado para não inverter a placa, para que a gente tenha um resultado condizente, né? Então, eu tenho que, se tiver contagem de micro-organismos nesse material, nessa nossa amostra, eu tenho que ter muito mais micro-organismos, muito mais colônias na 10 a menos 1 do que na 10 a menos 4. Então, nesse momento da pipetagem é bastante importante que a gente não se perca e não se distraia fazendo isso. Então, o nosso meio de cultura, ele já está na temperatura adequada, então eu consigo colocar a mão aqui. E eu sinto que ele está em uma temperatura que não vai matar, né? Ou eliminar os micro-organismos que estão aqui. E agora eu vou fazer... Vou verter o meio nessas placas, ok? Eu só vou colocar um papel aqui para que o meio, a hora que ele escorrer, ele não pingue na bancada. Então, eu já vou colocando o meio de cultura e eu já vou homogenizando. Lembra como que a gente homogeniza? 5 movimentos circulares horário e 5 movimentos circulares anti-horário, ok? E aí eu deixo a placa entreaberta para solidificação. Então, eu vou colocar um papel aqui, então eu vou colocar um papel aqui, então eu vou colocar um papel aqui. Lembrando a importância de preparar sempre a quantidade que a gente for utilizar. Para não desperdiçar meio de cultura, ó. Então, eu utilizei tudo que foi preparado, ok? Agora, a gente vai esperar a solidificação dessas placas e depois fazer a incubação delas. Então, as placas já estão totalmente solidificadas. Posso tampar todas elas e eu vou organizar, então, agora para levar para a estufa. Então, eu coloco uma em cima da outra e passo na fita crepe e volto. Nessa fita crepe, eu devo anotar quem fez essa análise. Então, eu vou anotar o nome da pessoa responsável pela análise. Dessa forma, certo? Então, essas placas aqui, como a gente está analisando bactérias mesófolas aeróbias, qual que é a temperatura de incubação? Então, o próprio nome da análise já diz, né? Bactérias mesófolas. Então, elas vão crescer de 35 a 37 graus Celsius. Então, a gente vai inverter essas placas para evitar o quê? A formação de gotículas de água, né? De vapor de água e que esse vapor de água pingue nas nossas placas, né? No meio de culturas. Dessa forma que eles vão para a estufa. Então, eles vão para a estufa a 35 graus Celsius. E qual é o tempo de incubação? De 24 a 48 horas. Então, eu... Depois de passar das 24 horas, eu observo, né? Se tem crescimento de algum micro-organismo. Se não tiver crescimento de nenhum micro-organismo, eu deixo por mais 24 horas. Se já nas primeiras 24 horas eu tiver o crescimento do micro-organismo, de micro-organismo aqui, eu já posso fazer a leitura dessas placas, ok?